10 minutos de jogo, 10 minutos aqui no Mangueirão 0 a 0, continua o placar, Emo e Paissandu Bate a falta o Nade E o sol voltou Vem Pedrinho, olha o cruzamento, rasteiro, passa por todo mundo GOOOOOOOL Topazandu Edinaldo, camisa 7 No cruzamento de Pedrinho, a bola passou por todo mundo Edinaldo pegou o gol, limpinho, limpinho Foi encostar, correr pro abraço Olha aí a repetição pra você O Pedrinho cruzou A bola passou pelo Luizinho e pelo Temino Edinaldo apenas encostou pro fundo Abrindo a contagem no Mangueirão Aos 12 minutos Aos 11 minutos e 30 da primeira fase Agora 1 para o Paissandu, 0 para o Clube do Remo Edinaldo abriu a contagem, Cezinho Olha aí a repetição outra vez Uma falha clamorosa de toda a zaga da equipe do Clube do Remo Aos 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 Aos